A gente estava falando que a gente está animado com esse BBB, que o senhor estava um pouco preocupado de entregarem muita coisa agora e daí depois não render. Eu tenho menos esse receio, sabe por quê? Porque eu acho que tem muita gente nessa casa. Já foram duas eliminações, ainda tem 24 pessoas, que é mais do que qualquer outro BBB na história. É muita gente ainda. E aí eu tenho a impressão que tem sempre uma galera que chega na segunda temporada, sabe? Tem uns caras... Eu ainda não decorei os nomes. Aquele... Mas é que o senhor não desgruda, né? Mas eu não decorei. Se tu me perguntar qual é o nome do líder, eu não lembro. Qual é o nome do líder? Eu não lembro. É o grande, o grande, inesquecível Lucas Henrique, o famoso Buda. É que Lucas Henrique, também com todo respeito, é uma combinação de nomes improvável. Lucas Henrique. É, esquisitíssimo. Mas enfim, tudo bem. Vamos começar então com a enquete, porque estão no paredão Beatriz, Davi e quem mais? E o... Beatriz. Olha como que está aqui no UOL, na enquete do UOL. O Davi está ganhando com 35, mas ele já perdeu, já ganhou, já ficou mais ou menos. O Lucas Pizzani está em segundo com 34 e a Beatriz com 30. Está muito parelho aqui na enquete do UOL. O Elial, a gente tem um votalhada mais recente? Olha aí. Mas daí isso contrasta bastante com a visão aí do votalhada. Davi com metade dos votos, que reflete um pouco qual foi o resultado dele nesse último paredão. A Beatriz bem também, com 36, quase 37. E o Pizzani, que fica aí com 15% arredondando para cima. Pizzani que, na minha humilde opinião, o Dantas, eu acho até que ele poderia render alguma coisa aí, mas ele não conseguiu se impor. Ele foi levado, foi tragado pelas emoções ali, não fez um contraponto, quando poderia ter feito contraponto ali com a rapaziada e tal. Acho que um desses três é indiscutível, né? É melhor que ele saia mesmo. É uma pena perder ele, porque ele parece um cara gente boa. Eu acho que ele poderia, em algum momento, entregar. Tem uma semana só, né? Eu acho que ele é daquele perfil que vai chegando aos poucos, vai observando muito. Só que foi omisso demais, assim. Ele está se aliando às pessoas erradas, e ele vê, ele viu aqueles comentários, aquelas coisas todas, e ele fala um tom de brincadeira, né? Ontem, quando a Vanessa estava no quarto exaltando o Nizam, falando que ele é o heterotope mais legal que o Brasil já viu, e o Pizzani ficava do lado e falava assim, ele está te enganando, ele está te enganando. Mas tudo em tom de brincadeira, né? Lá no quarto do líder também, quando ele estava com a Vanessa e a Yasmin, falando dos comentários machistas, ele falou que o Rodriguinho pegava mais leve. Mas eu acho que se ele tivesse, naquela hora, ali na mesa da cozinha, contado os detalhes para a Yasmin, tipo, estavam falando do seu corpo, o Rodriguinho e o Nizam, ele ia ganhar muitos pontos, e se ele estivesse nesse faredão, poderia ser uma coisa bem acirrada. Ontem à noite, na cozinha, ele falou para a Vanessa que ele quer conversar com a Vanessa e a Yasmin, que ele quer contar uma coisa. E que não podia ser ali naquele momento, porque tinha gente ao redor. Pelo que eu vi até agora, ele não contou nada, né? Vamos ver. Eu acho que ele está querendo contar isso. Seria genial também ele ir embora e plantar essa sementinha, se a faixa é de Rodrigo e de Nizam, porque é furada. Eu acho que ele vai tentar fazer isso. Não. Seria ótimo que isso acontecesse. A gente tem um votalhado mais atualizado aí, que o Pizani está um pouco melhor aqui nesse cenário. Na verdade, o que muda aqui é que a Beatriz cai, o Pizani sobe um pouquinho, e o Davi sobe um pouquinho também. A gente tem visto aí uma consolidação inicial, que não é uma consolidação, mas é uma perspectiva inicial, pelo menos, de uma popularidade muito grande da Beatriz, desde que apareceram aqueles vídeos insuportáveis dela no Brás, e acho que ela, lá dentro do programa, ela é muito legal, estou gostando dela, é uma pessoa interessante. O Davi está bombando também. Os dois foram os primeiros pipocas a bater um milhão de seguidores no Instagram. Eles estão bombando. Eu até acho que a Beatriz nem teve muita história lá dentro ainda, mas ela já está construindo um posicionamento dela, que acho que vai fazer muito bem para o jogo dela, porque ela está fazendo questão, a gente vai conversar mais disso já já, mas ela faz questão de ser um contraponto ali do Rodriguinho, ela não gosta do Rodriguinho, e o Davi com todo esse contexto, toda essa história. Mas eu vejo... Quem que o senhor acha que está popular assim? Tem a Beatriz, tem o Davi, e a Yasmin? Eles são os três mais populares do momento? Olha, eu acho que é o Davi, a Beatriz, eu acho que a Denise Ange também tem uma galera que gosta muito dela, se bem que ela me deu uma apagadinha agora, e a Yasmin, e a Yasmin. Eu acho que são esses até agora que estão tendo uma torcida, digamos assim, aqui fora. É, é verdade, é verdade, eu acho que são esses três também. E aí E aí